E mais uma de Jair Bolsonaro. Agora ele quer liberar trabalho aos domingos para as crianças. Veja agora finalmente no comentário de João Caires. Bem, mais um absurdo dentro do contexto da chamada reforma trabalhista, que reforma não tem nada, na verdade é uma destruição do nosso ordenamento jurídico trabalhista que vem sendo criado no Brasil há quase 100 anos e agora o governo Bolsonaro quer aprofundar ainda mais. Já não bastasse as promessas mentiras que diziam que a reforma trabalhista ia gerar milhões de empregos, assim como a reforma da Previdência que não gerou nada, eles querem aprofundar a reforma trazendo o Brasil há um século e meio atrás, onde crianças trabalhavam jornadas extensivas, trabalhavam inclusive 16 horas por dia, trabalhavam de sábado e domingo. A proposta agora do governo Bolsonaro, onde o seu ministro da Economia, Guedes, e em parceria com o presidente da Câmara dos Deputados, o senhor Rodrigo Maia, do Democrata de Janeiro, querem liberar o trabalho aos domingos para as crianças, para os menores de 14 anos. Olha só o absurdo. E aí, que proposta é essa? Fazer criança trabalhar de sábado e domingo? E qual a preocupação que esses governantes têm com a educação dessas crianças, com o futuro dessas crianças, colocando menores aprendizes para trabalhar sábados e domingos, tendo apenas um domingo por mês para o descanso? Realmente esse governo está fazendo com que o Brasil volte à era da escravidão. Com esse discurso que temos muitos direitos, que eles vão querer criar trabalho sem direitos, foi um discurso que Bolsonaro fez, inclusive na sua campanha, que as pessoas deveriam optar se querem empregos com direitos ou trabalho sem direitos. Ele disse desse jeito. Trabalho com direito ou trabalho sem direito? Bem, a gente tem que refletir um pouco. Tinha uma época onde todos tinham trabalho e não tinham direito algum. Época essa que foi abolida no Brasil. A época da escravidão, onde os negros escravizados tinham muito trabalho. Trabalhavam de domingo a domingo, de sol a sol e não tinham direito algum. É isso que eles querem fazer de novo? Essa proposta de modernização nos leva à Idade Média. É lamentável que em pleno século XXI, na segunda década do século XXI, um governo tenha coragem, justamente, em associação com o presidente da Câmara dos Deputados, de propor isso, de propor que crianças trabalhem sábado e domingo, tendo apenas um domingo por mês, para descansar. Como ficam os estudos dessas crianças? Como fica o futuro da educação dessas crianças? Mais um absurdo desse desgoverno Bolsonaro, que até agora não apresentou nada de bom para a população brasileira. Muito pelo contrário. Gente, bora fortalecer a TVT? É só clicar em inscrever-se e depois clicar no sininho. Pronto. Assim que pintar notícia nova, você fica sabendo no ato.